Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem como em pentecoste, e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei, ao Deus a minha vida, Que me pode viver, com muita coisa que tem uma explicação. Eu adorarei, eu adorarei, ao Deus a minha vida, Que te vou morrer.